Meu nome é Dracule Mihawk, encontre seu verdadeiro ser interior, o seu verdadeiro mundo, fique mais forte, não importa quanto tempo possa demorar, eu vou esperar por você com minha força total. Supere minha espada, me supere. A icônica frase de Mihawk no começo da série é dos gatilhos de Zoro para completar sua jornada de se tornar o maior espadachim do mundo. A grande questão é superar o próprio Mihawk que atualmente está em um nível ainda diferente e desconhecido, não pelo seu manejo de espada, mas sim por seu haki de observação ser o mais poderoso de toda a série quando combinado com sua lâmina. Um detalhe sobre a criação de Mihawk pode nos confirmar isso, sua alcunha original reforça que ele é o maior de todos. Quer saber a verdadeira alcunha de Mihawk e o que ele realmente pode fazer? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Ronari, aqui mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo, uma análise, um ponto bem interessante que eu acabei notando quando estava revisitando algumas cenas do mangá e do anime. E eu queria trazer para vocês aqui um fato muito legal sobre Draculio e Mihawk, inclusive um ponto que já foi lançado lá nos cartões de Vrecards, para quem já acompanhou o canal sabe que eu já fiz vários vídeos sobre isso, onde tivemos várias informações inéditas de personagens. E no cartão do Mihawk saiu a sua alcunha original quando o Oda criou, quando ele tinha a concepção de que o One Piece teria apenas 5 anos e isso acabou mudando completamente com a entrada do próprio Shichibukai. E aí temos o One Piece com 20 anos e rodando. Mas deixou um ponto bem interessante que pode reforçar, tanto na primeira aparição de Mihawk, um poder muito interessante e também com essa alcunha. Então antes de eu falar, aproveita para se inscrever aí, inscrito no Mangalático, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações e agora sim vamos falar do verdadeiro poder de Draculio Mihawk. Primeiro vamos explicar algumas coisas aqui. Não existe nenhuma forma de haki que apenas um personagem possa utilizar. Haki é algo que todos os personagens possuem, o talento e a forma como é usada é a única coisa que varia. Haki faz exatamente a mesma coisa para todo mundo. Haki não é um poder que funciona exclusivamente para um único indivíduo, o que faz isso são as akumas no Mi. Alguns exemplos, o Lamento de Big Mom, aquele seu grito após o quadro de Madre Carmel se quebrar, é uma combinação do seu haki de conquistador e o seu grito. O resultado foi que até personagens fortes podiam ficar completamente paralisados por conta deles. Entre outras variações de haki que já foi usado, temos o Mantra de Enel, a combinação de Luffy com sua elasticidade, o haki de armamento, o bloco de Moult de Katakuri, entre outras tantas. Ser capaz de moldar variações adicionais ao haki e criar uma habilidade completamente nova é algo único, mas o haki em si não muda na sua forma mais básica. Como sabemos, ou parece, o haki de observação é usado de duas maneiras mais simples. Prevendo o movimento do oponente, que funciona sentindo aonde o oponente vai atacar e tentando desviar. Este parece ser mais relevante para a história devido ao seu potencial de um contra um que ele traz para o enredo. Atualmente o próximo nível desse haki é a visão do futuro que Katakuri usa constantemente e Luffy em algumas ocasiões também já a utilizou. Outra forma básica é detectando a força de vida. Este se relaciona mais ao Mantra de Enel e ao primeiro despertar do haki de Kobe, bem como o haki de Eusopi e do próprio almirante Fujitori, que por mais irônico que seja, pode usar o haki de observação. Essa forma se concentra em ouvir as pessoas ao seu redor em uma grande área. Não é realmente muito utilizado com frequência em comparação com o primeiro tipo básico de haki. Eis que temos Mihawk e uma informação interessante em seu cartão Vivrecard, onde ficamos sabendo qual seria a sua verdadeira alcunha, a original. Seu título anterior a Olhos de Falcão deveria ser o Clarividente. Sim, Dracul e Mihawk o Clarividente. Yoda possivelmente mudou isso para não entregar realmente o poder de Mihawk e usar como uma carta na manga para o duelo final contra Zoro, onde o cabeça de Alga teria que se superar definitivamente. Mas acabou vazando e eis que temos aqui um fato interessante, porque é claro e evidente, ser a concepção original de Mihawk acabou sugerindo um domínio de haki de observação que ainda não foi realmente mostrado por Mihawk ou talvez já tenha sido mostrado e você não notou. Apenas não foi contextualizado, da mesma forma que o haki do Rei de Shanks lá no East Blue, ou mesmo o haki de armamento lá em Marineford que não aparecia, mas onde e quando Mihawk mostrou esse tipo de poder que pode ser uma variação mais poderosa e criada por ele próprio. O Clarividente tem a capacidade de obter informações sobre um objeto, pessoa, localização ou evento físico através da percepção extrasensorial. Mas olha que interessante, já tivemos um prenúncio desse poder misterioso de Mihawk da mesma forma que aconteceu com Shanks e o Rei do Marse em qualquer contexto apresentado. e ela aconteceu durante a luta com o Zoro lá no Baratie, onde o ataque Onigiri do Zoro é interrompido de uma maneira completamente inédita e que nenhum outro ataque já foi interrompido. Mihawk não desviou ou simplesmente bloqueou o ataque, o que é o principal foco e uso de todos os personagens quando utilizam haki de observação na série. Mihawk impediu completamente o ataque de funcionar. Isso é um pouco equivalente a Katakuri impedir Luffy de usar a engrenagem 4, mas sabemos que ele estava vendo o futuro para ver como a engrenagem era ativada. Porém nesse caso aqui, Mihawk não impediu o Zoro de iniciar o ataque. Ele na verdade encontrou o ponto exato do ataque Onigiri para desmantelar completamente ele. Ele conseguiu achar o ponto fraco do golpe do Zoro e isto não pode ser obtido vendo o futuro. Isto exigiria que alguém tivesse visto o ataque várias vezes para ter uma fração de segundo onde a fraqueza seria exibida. Sabemos que Mihawk é habilidoso e considerando que estamos tão longe já na história e nenhum dos espadachins qualificados que apareceram sequer tentaram fazer algo semelhante, então acho que isto poderia entrar no reino do haki de observação como uma variação criada por ele próprio e sendo algo único do seu personagem. A verdadeira clarividência. Uma análise tão absoluta sobre um objeto ou pessoa que beira uma percepção extrasensorial. Mihawk não apenas bloqueia golpes, ele impede que eles realmente aconteçam. O maior espadachim do mundo. Este título pode ser facilmente explicado se você considerar esta habilidade. Uma habilidade que coloca automaticamente acima de todos os outros espadachins porque ele não precisa ter capacidades destrutivas mais altas ou adicionar efeitos de Akuma no Mi ou mesmo precisa se provar em lutar contra os espadachins que surgem de tempos em tempos. Tudo que Mihawk precisa fazer é explorar as fraquezas inerentes de toda a técnica de espada usada contra ele. Mesmo que seja a primeira vez que ele a veja, toda a técnica de espada tem padrões universais e Mihawk é tão bom que ele apenas capita as fraquezas do golpe. Mesmo sem novas técnicas, usando o seu haki de observação extremamente avançado. Vimos ele usando também contra Jimby e Marineford onde ele parou a técnica Karate dos Homens Peixes apenas apontando sua lâmina para um ponto específico. A mais insana de todas, boas referências, é quando o Luffy vai usar o seu jet, bazooka e Mihawk apenas foca o seu olhar em direção a Luffy e o garoto de borracha percebe que se atacasse perderia as suas mãos. E o que torna o que Mihawk fez com esses personagens e mesmo com o Zoro tão especial é que ninguém mais dentro da história lutou desta forma. Mesmo o Katakuri que vê o futuro e foi apenas capaz de impedir que um ataque se inicie enquanto Mihawk leu o ataque de Zoro como um livro e apontou o local e a hora exata em que suas três espadas seriam alinhadas para anular o golpe. Este definitivamente é o poder da clarividência e quem sabe seja por esse motivo que os olhos de Mihawk são daquela forma. Poderia haver um vínculo entre os seus olhos e o Dinsama? Poderia, mas isso fica para um outro vídeo. Então é isso galera, é um ponto bem interessante aí, uma variação incrível que o Mihawk pode ter criado para o seu haki de observação, a clarividência. Ele consegue achar o ponto exato do golpe e anulá-lo completamente. Ou seja, ele deixa iniciar o golpe, ele sabe para onde vai vir por conta do seu haki já bem avançado mas ele consegue posicionar a sua espada no ponto específico, na alavanca específica para anular qualquer poder que seja usado contra ele. E isto é muito interessante porque basicamente o coloca em um modo quase que invencível. Ele nem precisa ver o futuro. Aliás, ele pode até ter esta habilidade também, mas com a clarividência de conseguir analisar completamente o seu oponente e saber como o golpe funciona o torna um dos maiores, se não o maior espadachim que já vimos dentro do mundo The One Piece. Resta saber como o Zoro vai conseguir superar isso. Qual o segredo daquele seu olho fechado? Será que temos realmente uma evolução nessa parte dos olhos? Algo como o Naruto? Uma coisa que eu não gostaria muito que o Oda reutilizasse essas coisas de evoluções nos olhos. Por isso que as pessoas fazem algumas ligações também com o Insama. Será que o olho do Mihawk tem algum poder oculto? Será que ele chegou num nível tão alto de Haki que o seu olho mudou de forma? Ou é apenas algo de nascença que ele realmente tem? Eu vou mais para a linha de que ele apenas treinou excessivamente para desenvolver a sua técnica com extrema perfeição. E sim, ele consegue achar o ponto fraco de qualquer golpe. Seja ele de um usuário de Akuma no Mi como o Luffy, por exemplo, onde a alavanca do seu Jet Bazuca seria interrompida quando ele cortasse os punhos de Luffy. Ou seja, parando as três espadas do Zoro em um ponto específico para o golpe não surtir qualquer efeito. Mas, e aí? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Podia ser uma variação nova de Haki que o Mihawk possui algo totalmente inédito. A carta na manga final sendo apresentada em seu duelo com o Zorão. Como o Zoro vai conseguir superar isso? Ele vai criar uma própria técnica sua? Vai conseguir replicar esse poder que Mihawk possui? Teorizem, meus amigos. Deixa aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Galera, é isso. Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados até os próximos vídeos e fui!